Ah, pô na brisa, estou no final, estava cansado. Para ver o que é. Quem é que está notado? Porta-se aí, se as coisas já fizeram. Para entrar o banco. Para entrar o banco. Ah, eu estou aqui. É, cuida. Ah, vai estar aqui para filmar, ó. Olha para o carro, porque não estou aqui ao final. Olha, Motoferra. Olha esta chave faz-me falta lá em casa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Onde é que vai? Vê isso. Vê isso. Onde é que tu vês? Abre isso, meu. O que é que leste? Vamos para escolher uma caixa. Abre-se. Abre-se. O que é que diz aí? Estamos tudo aí? Ui, vamos ter que cantar. Ui. As meninas da Ribeira. É para cantar. É para cantar. Olha lá, olha lá, velho. Assinei. Para assinar. Tem uma caneta? Ai. Estas devem ser as meninas da interação. Tens que ir ali para cima. Tens que ir ali para cima. Pô coragem. Pô coragem. Pô coragem. É música pura só. Pô coragem. Pô coragem. Pô coragem. Tem carrapatos. Tem carrapatos. Tem carrapatos. Tem que estar quieto. Para já é a menina da Ribeira do Salado. É tudo igual. É tudo igual. É para espalhar os papéis de pessoas. E quem filma? Eu. 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 Então vá. Dê-me tal. Vá daí. Está bem. Estou bem. Estão lá. Eu não pego. Eu não pego. Quem filma?